Existem praias tão lindas cheias de luz Nenhuma tem o encanto que tu possui Duas areias, teu céu tão lindo Duas areias, sempre sorrindo Copacabana, princesinha do mar Pelas manhãs tu és a vida cantar E a tardinha o sol poente Deixa sempre uma saudade Na gente Copacabana O mar eterno cantou Onde beijar ficou perdido de amor E hoje vive amor por ar Sou a de Copacabana Eu hei de amar Copacabana, princesinha do mar Copacabana, princesinha do mar Pelas manhãs tu és a vida cantar E a tardinha o sol poente Deixa sempre uma saudade Na gente Copacabana, o mar eterno cantou Ao te beijar ficou perdido de amor E hoje vive amor por ar Sou a de Copacabana Eu hei de amar Eu hei de amar E hoje vive amor por ar O mar eterno cantou Ac Sunny